Policiais penais apreenderam aparelhos celulares e alguns acessórios que estavam escondidos dentro de um televisor no presídio de governador Valadares. De acordo com as informações, a namorada de um detento foi quem levou o equipamento. Os policiais então realizaram uma inspeção e encontraram três celulares, dois fones de ouvido, placas eletrônicas de carregadores de celular desmontadas e dois carregadores.